Oi gente, tudo bom? O meu nome é Ju e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Oráculo Diário. Esse aqui também, mais um vídeo de unboxing, review, primeiras impressões. O tarot que nós vamos conhecer hoje é o The Good Karma Tarot. Bom, o que me atraiu nesse tarot é a arte, tá? Eu gostei muito, ele é dessa editora O. O. Não conheço. A artista é Amy Blackwell. Eu fico tão feliz quando o nome do artista fica junto com o do autor, porque na maioria das vezes é a arte que faz a gente adquirir um deck em específico. Né? Porque se não fosse, a gente ficaria com um tradicional, um Marcelia, um Heidelweight. Mas é a arte que faz a gente explorar e buscar novos decks, né? Pra gente ter. Enfim, eu gosto quando vem os dois juntos como co-autores do trabalho. Então, a autora tá aqui como Carrie Ward e a artista aqui atrás, Amy Blackwell. Então, vamos conhecer. A caixinha dura. Eu gosto de caixinhas assim. Mostra um cuidado maior, né? Uma qualidade do deck. É duro. É de abrir por cima, né? Vamos... Tem um livrinho. E o deck fica... Opa! Fica aqui. Dividido em duas partes. Já já a gente conhece... As cartas. Vamos dar uma olhadinha no livro. Ele é em inglês. Não tem outros idiomas. A publicação em 2021. Aí vem aqui, introdução. Os arcanos maiores, os arcanos menores. Então, vamos dar uma olhadinha. Então, vem aqui. Ele é todo colorido. Não só as ilustrações, mas as páginas. Cada um traz uma cor. Então, é muito fofo. Então, é uma página inteira ocupada pela ilustração do livro. Tem aqui o nome da carta. Uma frase. Significado. E uma afirmação. E por aí vai. Para todos os arcanos. E os arcanos menores. As imagens são menores. E a mesma coisa. Tá? Só que mais... Tudo pequenininho. Palavras-chave. A mensagem da carta. Mas também tudo colorido. E aí, cada naipe tem uma cor de página. Aqui fala mais sobre o deck. Tem aqui métodos de tiragem. Tem bastante até. Um, dois, três, quatro, cinco, seis métodos de tiragem. Aqui fala de usar cartas como talismãs para determinadas situações. Para quando você está confuso, perdido, ansioso, triste. Interessante, né? Para usar em meditações. Usar como refletir sobre a mensagem. Interessante, né? Isso a gente ainda não tinha visto em outros decks que passaram por aqui. Agora a gente vai conhecer aqui as cartas. Vou tirar aqui. Esse aqui é o deck. Ele é fininho. Tá? Mas não muito. Mas é um pouquinho flexível. Tá? Mas dá a sensação de que você... Se você força muito, ele quebra. Tá? Ele é plastificado. Ele tem esse acabamento brilhante. Essa aqui é a parte de trás. É um amarelo, mas não é forte. Não é chamativo. Mas acredito que combine bem com o deck. Por ter ser de muitas cores. Bem alegre. Os arcanos, eles não têm números. Pelo menos os maiores. Eles só têm o nome. Né? Pelo que a gente pode ver aqui. Os arcanos menores também. O nome que vem dizendo o número. Não tem nenhum outro numeração na carta. Ele é bem arredondado. Ele é bem arredondado. Eu achei ele grande, mas também nada que seja extremamente grande. Como aquele tarô dos druidas. Tem aqui no canal. Tem até eu diminuindo o tamanho dele também. Na playlist. Ele não tem bordas. Eu gosto de tarô sem borda. Não tem nada contra os que tem. Mas eu acho mais bonito quando não tem. Então vamos conhecer aqui as cartas. Vou dar aqui um zoom. Pra vocês verem melhor. O mago, ele não vem os elementos. Mas ele vem na mão. Os instrumentos de arte, né? É onde que ele vai criar. E pelo que eu vi aqui. A maioria das cartas são representadas por mulheres. E elas são de várias cores. Vários tipos, várias cores de cabelo. Vamos conferir aqui essa diversidade. Tons de pele. A imperatriz é muito bonita. O imperador também é por uma moça representada. E a erofante. Bom, a justiça aqui tá no arcano 8. Então os arcanos maiores aqui, eles seguem a linha do Marcélia. Vamos depois acompanhar os arcanos menores. Bem legal esse. Bonito. Eu tô gostando muito. Temperança. Essa é a capa. A estrela. Agora, a gente vai fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer. Você vai conhecer os arcanos menores. Naipa de paus. Maravilha. Donc, aqui. Então, aviyERS. Já é. É isso que eu vou fazer. Se eu precisar com o fixão. Então, é isso que eu vou fazer. Mas... Ну, eu já vejo aqui nesse menu. E nesse menu. Aí já vejo o fim. Abreu ele não é? Então, pelo que eu vi aqui pelo naipe de paus, ele segue muito a linha do Heideway de Smith, mas ele traz uma interpretação dos arcanos, própria da autora, da artista, porém, os arcanos maiores ele inverte a força e a justiça. Então, ele traz conforme o Marcelio. Laipe de copas. Vamos lá. 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 De pentáculos, ou de moedas, ou de ouros. Vamos lá. 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 Vamos lá.